Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Brenda, cansada. No vídeo de hoje a gente vai ter uma receita super especial de pizza, minha filha. A minha pizza que é modéstia à parte, maravilhosa. E eu vou ensinar pra vocês a minha receita de pizza. Então vem comigo, minha filha, que vocês vão aprender tudo. Papel e caneta na mão. Essa é a receita. Temos aqui uma canequinha. Aí eu vou pegar um pouquinho de água. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai ferver a água, né, mornar ela. E aí eu vou usar leite em pó. E todos os ingredientes e quantidades vão estar aqui na descrição do vídeo. Então é só você pegar aqui, tá? Eu normalmente faço tudo mais ou menos no olho, tá, menina? Mas como se for a primeira vez que você for fazer, vai seguindo a receita certinho que vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo! A água vai fervendo aqui. Eu vou misturar os secos, tá? A gente vai precisar pra essa receita de um quilo de farinha. Eu vou no olho, tá, gente? Eu não faço tudo certinho, não. Eu vou no olho e vou no feeling também. Então eu vou pegar essa quantidade aqui que eu já tinha aberta. Pra não desperdiçar. Aí agora eu vou abrir mais esse potinho aqui, esse saquinho. Essa daqui tem que ser farinha sem fermento, tá? Só farinha pura mesmo, tradicional. E aí eu vou adicionar aqui a quantidade pra dar mais ou menos um quilo de farinha. Com farinha a gente vai colocar agora um pacotinho de fermento biológico seco que você compra no supermercado, tá? 10 gramas. Um tabletinho desse aqui, ó. Um saquinho a gente coloca aqui. Perdeu aqui. Eu vou esperar ela esfriar um pouquinho pra me adicionar o leixo em pó. Agora a gente vai adicionar aqui o nosso fermento em pó. Um saquinho. E a gente vai adicionar duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa de açúcar. Pro nosso fermentinho aqui, ó. Desenvolver. E uma colherzinha de sopa de sal, menina. Então aqui, ó. Duas de açúcar, uma de sal, um pacotinho de 10 gramas de fermento, um quilo de farinha. E aqui estão os nossos secos. Vamos adicionar agora um ovinho, tá? Vamos quebrar o ovinho aqui do lado. E um ovinho aqui. Não tem o medidor pra misturar a quantidade de óleo. Eu coloquei aqui mais ou menos 50 ml de óleo, tá? Mas se você tiver, se você tiver o medidor em casa, você pode colocar óleo vegetal, né? Que é esse óleo que a gente costuma utilizar, óleo de soja. Outra opção, se você não tiver óleo em casa, você pode usar azeite, você pode usar manteiga, tá? Aí a quantidade é de 50 ml, beleza? Do óleo. Coloquei o leite em pó aqui. Agora é só mexer. E aí a gente vai jogar essa misturinha aqui do leite. Vou jogar o leite aqui na nossa massinha. Aí a gente coloca o leite que tá fervendo, né, quente? Isso aí vai matar o nosso fermento biológico. Tem essa massinha aqui pra poder homogenizar ele. E aí depois a gente vai no bracinho mesmo, tá? Então aí, gente, a massa, ela firmou, né? Deu a forminha dela muito rápido. Então eu só peguei, tirei ela aqui do meu bolzinho, coloquei ela aqui e amassei. Amassei, 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 pra ela poder ganhar forma, né? Fazer bastante carinho na massa. E aí, ó, ela já pegou a forma, tá? E aí eu gosto de amassar. E não pode grudar na mão, tá vendo, ó? A mão tá limpinha e esse aí é o certinho. A mão tem que tá limpinha, não pode grudar na mão. Essa daqui é a textura que a gente quer, ó, elástica. A textura que a gente quer pra amassa, tá? Então já tá pronta, foi fácil. Menos de 10 minutos eu consegui dar forma pra ela e ficou excelente. Aí agora vamos deixar ela descansar. A massa tá aqui no próprio recipiente. Vou tampar ela e vou deixar ela no sol. A gente vai deixar ela descansando pra gente poder abrir, ó. A massa já descansou. Está aqui grandíssima. Olha, gente, que linda a massa que ficou. Ficou excelente, né? Olha como que ela ficou grande. E aí você pode deixar o tempo que você achar necessário pra ela crescer e, ó, desenvolver. Olha como a massa ficou bonita. Tá vendo aqui? Olha que bonita. Ficou excelente, né? Aí agora a gente vai abrir a nossa pizza e depois recheá-la. Quando a gente vai abrir a massa, eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a textura que eu queria dela, tá vendo? Ela cresceu bastante. Vamos pôr aqui, ó. Já tem até um pouquinho de farinha aqui. Você pode vir aqui, ó, colocar esse restinho. Pegar a farinha que já tava aqui, ó. Vou jogar aqui e agora eu vou abrir a massa. Como eu não vou usar tudo agora, eu vou pegar um pedacinho dela e vou cortar. E aí o restante eu deixo ali. Aí agora eu vou vir, massa ela um pouquinho, pegar um pouquinho de farinha, montar aqui. Aí eu venho, faço um carinho na massa. E aí depois a gente vai abrindo ela assim, ó. Eu gosto de abrir desse jeito. Aí eu vou abrindo e vou abrindo e vou abrindo. Tá vendo? Aí você vai empurrando a massa. Tá vendo? Ela abrindo. Aí você vem aqui e pega um desse aqui, ó. Desse rolinho aqui. E aí você vai abrindo. Como a gente gosta de massa mais fina, dá um trabalho maior na hora de abrir. Aqui, gente, a massa esticou bastante. Tá vendo? Eu gosto dela bem fininha assim. Mas aí você pode colocar do jeito que você quiser. Tá vendo que aqui ela tá bem fininha? Mas aí você põe da forma que você achar melhor. Tá bem fininha, esticada. Agora eu vou vir aqui. Tá vendo que quando ela fica muito fina, ela quebra com muita facilidade. Aí tem que tirar com cuidado. Tá vendo que ela tá bem fininha? Aí eu venho aqui e grudo ela aqui, ó. Aí eu adiciono aqui, ó. E grudo. E aí eu tiro a pontinha. Pronto. Aí assim ficou a nossa massa, tá? Já esticada e colocada aqui na nossa forma. Agora é uma parte muito importante. Se você deixar a massa pouco tempo crescendo, ela vai continuar crescendo na hora que ela for pro forno. Então é muito importante você pegar um garfinho. Aí você pega um garfinho e fura a massa, tá? Se você deixar a massa um dia inteirinho descansando e crescendo, você não vai precisar fazer isso aqui. Mas se você deixar pouco tempo, igual eu deixei duas horas, eu acho importante você furar a massa, igual eu tô fazendo aqui, pra evitar da massa crescer lá dentro do forno. Aí você vai furar. Tá vendo? Fura bem. Aqui. Eu gosto de furar bem pra evitar que a massa cresça lá dentro. Agora, se você deixou o dia inteiro descansando, bem improvável dela crescer lá no forno, tá? Agora, se for pouco tempo de descanso, eu aconselho você a furar a massa, tá? Então aqui, ó, a massinha toda furada. Agora, eu vou montar ela com vocês. De montar a pizza, gente, aí vai ficar referente ao agrado de vocês, o que vocês gostam de comer, tá? Aqui eu coloquei milho e azeitona, já picadinha, cebola, que a gente gosta aqui. O nosso recheio vai ser de frango, tem tomatinho aqui e o queijo. Aí tem mussarela e queijo canastra aqui misturado, tá bom? E aqui tá a nossa massa. Você tá vendo, ó, o molhinho. Aí eu passei, ó, besuntou com o molhinho de tomate. Aí agora a gente vai vir com o nosso franguinho, tá? Então depois do molho de tomate, a gente vai vir com o frango. Aí eu vou pegar o franguinho e vou jogar o franguinho aqui. E aí eu gosto de espalhar bem o franguinho pra não ficar uma quantidade grande só num lado da pizza e ela ficar bem distribuída. Aí eu venho aqui e boto o franguinho aqui. Pronto. Ó, espalha bem, senão fica muito. Aí você vem aqui. Pronto. Aí você vai vir aqui e vai adicionar agora. Aí você faz a hora que você quiser, tá? Eu vou adicionar agora o milho. Aí eu vou pegar o milho e vou jogar o milho aqui, que a gente faz milho. Então eu jogo milho e jogo também azeitona, tá? Aí depois eu vou jogar um pouquinho de cebola. Aí eu pego os filetinhos de cebola e vou adicionando aqui os filetinhos de cebola. Pronto. Agora eu vou jogar o queijo. Aí eu jogo bastante queijo aqui. Porque aqui a gente gosta bastante queijo, então eu vou adicionar bastante queijo aqui. Agora eu pego o tomatinho aqui e vou adicionando tomate assim, tá bom? Então, bem bonitinho. Bonitinho eu não sei se tá, mas gostoso com certeza. Aí agora, o que que eu vou fazer? Vocês podem usar na casa de vocês catupiry, vocês podem usar catupiry, requeijão. Eu gosto de cream cheese. Aí eu vou usar esse cream cheese aqui da Polen, tá? Ele é grandão assim. Ele é próprio pra fazer receita, tá? E ele vai no forno. Então ele é gratinável. Aí eu venho aqui, ó. Ele já tá cortadinho aqui na ponta. Tá vendo, ó, como que fica? E aí como a gente ama isso aqui aqui em casa, eu venho aqui, ó. E vou botando o cream cheese aqui no meu negócio. Aí eu venho e vou colocando ele aqui na minha receita, ó. Venho aqui e vai botando com o cream cheese. Ó, aí você vai cortando. Você pode fazer um furinho menor e fica mais fácil. Aí o meu forno já tá pré-aquecido e a gente vai botar no forno. Eu vou fazer mais uma. Tá vendo a quantidade de massa que sobrou? Normalmente aquela quantidade de um quilo que eu fiz de massa. Olha como que a massa tá bonita, gente. A quantidade de um quilo de massa, ela dá mais ou menos umas quatro pizzas, tá? Quatro pizzas grandes dá com essa massa aqui, porque eu faço bem fininha. Se você faz uma pizza grossa, talvez não dê a quantidade de quatro pizzas, tá? E aí depende da espessura que você fizer, tá bom? Agora a gente vai botar pro forno e eu já tô doida pra saber o resultado, menino, o resultado. Vou botar a pizza aqui no forno. E agora a gente vai aguardar pra ver o resultado final dessa pizza maravilhosa, menina. Ótimo custo-benefício. Agora é só esperar a bonita. Música 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 Música